O Hemocentro de Franca pede ajuda. O local tem capacidade para 100 voluntários por dia, mas atualmente tem registrado uma média de apenas 20 doadores. O banco atende hospitais de Franca e de mais 14 municípios vizinhos. Com a chegada do frio e das férias, a demanda por sangue aumenta e as doações diminuem. Quem quiser doar pode ir até a sede do Hemocentro, que fica na avenida Dr. Hélio Palermo, número 4181, próximo ao pronto-socorro infantil.